e de forma simples e objetiva vou te ensinar aqui é como fazer a primeira venda como afiliado sem precisar ter investido nenhum real você não vai precisar investir utilizando essa estratégia aqui para conseguir vender como afiliado e também você não vai precisar aparecer não precisa criar conteúdo e também não precisa falar com ninguém é uma estratégia muito simples e que você consegue tá aplicando ainda hoje então presta atenção aqui nesse passo a passo para você aprender de fazer de forma prática a primeira coisa que você vai fazer obviamente é buscar um produto para você vender como afiliado Bruno em qual plataforma eu escolhi esse produto você pode escolher em qualquer plataforma que você mais se identificar se você já tem conta na Hotmart por exemplo você pode utilizar Hotmart pode utilizar a Bripe pode utilizar monetize pode utilizar e dos ativos aqui o pai qualquer plataforma que você quiser você pode estar utilizando aqui com essa estratégia aqui de dica que eu vou te dar na hora de escolher um produto é você escolher um produto que tem um nome específico Bruno como assim nome específico vou entrar aqui nos produtos a mais quente e aqui você vai ver que existe vários tipos de produtos que tem um nome bem específico por exemplo esse aqui ó fórmula negócio online percebe que é um nome diferente não é o nome de um curso assim por exemplo curso para cortar cabelo curso de manicure percebe que o nome aqui é diferente é um nome único e a gente vai utilizar aqui esse nome único para conseguir vender sem precisar estar investindo por exemplo esse aqui ó meta dólar é um nome bem específico e diferente não é aquele nome que existe vários outros cursos com esse mesmo nome escolha um produto que tem um nome específico para você tá conseguindo aplicar essa estratégia aqui com relação a comissão você pode escolher a comissão que você quiser obviamente eu indico que você escolha a comissão que seja legal né para você conseguir ganhar dinheiro de fato imagina aí você vender um produto desse aqui ganhar 500 reais de comissão com a única venda então é muito interessante isso aqui mas aqui você pode estar escolhendo a comissão que você quiser outra dica que eu vou te dar aqui é para você fugir um pouco desses produtos que tá aqui ó produtos que tá no topo aqui aos 150 grau que tá sendo muito vendido normalmente todo mundo tá aqui olhando esses produtos então a grande maioria dos afiliados vai tá olhando esses mesmos produtos e vai tá aplicando estratégias nesses produtos aqui o que que eu vou indicar você fazer você vir aqui no mercado de afiliação e você buscar os produtos que tá mais recente aqui na plataforma por exemplo aqui ó ordenar por mais recente ó aqui eu consigo ver quais são os produtos mais recentes nessa plataforma observe aqui ó existe vários produtos que os produtores acabou de subir aqui e que não vai ter ninguém anunciando esses produtos porque ninguém tá olhando para esses produtos aqui ainda então você utilizar essa forma aqui vai ser muito melhor para você e aqui existe vários produtos ó se você olhar aqui ó produtos que te dá uma excelente comissão se você vir na breve por exemplo também você pode vir aqui filtrar no mercado e colocar aqui ó data de cadastro buscar e você vai ver que existe vários produtos aqui que está recente aqui na plataforma e aqui você pode escolher um produto digital ou produto físico não tem problema nenhum para a gente tá utilizando essa estratégia aqui aqui na monetize a mesma coisa você pode filtrar aqui pelos produtos mais recente ó e buscar esses produtos mais recente aqui na plataforma então no lugar de você pegar aquele produto que tá no topo ali onde todo mundo tá fazendo a mesma coisa você vai escolher produtos que não tem ninguém fazendo essa estratégia aqui que vai ser melhor para você obviamente que você vai conseguir vender muito mais e se posicionar e conseguir chegar primeiro ali naquele produto aqui como exemplo vou pegar um produto que é esse produto aqui que você tá na hotmart L5D que é no caso do meu produto aqui em si tá eu vou pegar ele como exemplo para tá fazendo essa estratégia aqui para você mas aí você fica à vontade para escolher o produto que você quiser para tá fazendo essa estratégia aqui em si tá você obviamente vai ser filial produto vai ter um botão aqui para você ó a Felícia é o produto nesse caso aqui como é o produto meu aparece um pouco diferente mas aqui vai tá para você se afiliar o produto basta você vir aqui e você vai se afiliar depois você vai vir ver os links desse produto e você consegue ver todos os links aqui que você tem para conseguir vender esse produto como afiliado e provavelmente você deve estar se perguntando Bruno Ok entendi que eu preciso escolher um produto mas qual estratégia vou utilizar para conseguir vender sem precisar ter investido a estratégia que a gente vai utilizar aqui se chama vídeo review Bruno o que que é vídeo review vou te explicar aqui como funciona o vídeo review basicamente o vídeo review é você criar um vídeo falando sobre algum produto dando a sua opinião sobre determinado produto você pode passar as informações daquele produto ou se você tiver o produto em si falar sua experiência ali que você teve naquele produto por exemplo quando você vai comprar uma geladeira uma TV um celular o que que você faz normalmente você pesquisa no YouTube várias pessoas que já tem aquele aparelho para você ver se as pessoas curtiu aquele aparelho ou não então aqui vai ser a mesma coisa a gente vai criar um vídeo para se posicionar ali no YouTube para as pessoas pesquisar ver a nossa opinião sobre aquele produto e ela vai comprar através do nosso link de afiliado e calma não se preocupa que você não vai precisar tá aparecendo nesse vídeo e nem precisa tá falando nesse vídeo vou te mostrar aqui ferramentas que você pode utilizar para automatizar tudo tudo isso e consegui fazer um vídeo de forma simples sem aparecer e sem falar nada nesse vídeo é uma forma bem direta aqui e bem específica que você vai conseguir aplicar tranquilamente mesmo que você não queira aparecer se você quiser aparecer obviamente você pode estar aparecendo também mas não vai ser o caso aqui vou te ensinar a estratégia que você não vai precisar aparecer eu vou te mostrar aqui ó como exemplo como funciona essa estratégia se a gente vem aqui no YouTube por exemplo pesquisa assim iPhone 14 Pro Max o que que vai ter aqui normalmente vai ter vários vídeos falando sobre esse produto no caso aqui ó você pode olhar aqui esse vídeo se eu clicar aqui com certeza que nesse vídeo vai estar falando sobre o produto né obviamente e também vai ter aqui link para pessoa comprar esse produto Observe aqui embaixo também que existe vários links aqui inclusive a pessoa indica várias outras coisas aqui também ó loja para comprar na Apple se a gente vir aqui ó tem uma loja aqui que no caso é Amazon a Amazon você consegue ajudar ele tá divulgando produtos também como afiliado e essa pessoa aqui ó se eu vim aqui comprar esse produto o iPhone 14 aqui eu comprar ele a pessoa vai conseguir ganhar a comissão aqui em cima da venda que ele fizeram caso então aqui a pessoa basicamente criou um vídeo falando sobre esse produto se a gente vir aqui e continuar aqui nesse vídeo vou abrir o vídeo aqui só para você ver como funciona ó a pessoa tá com o celular na mão ali e vai falar as especificações desse aparelho como funciona e tudo mais ele vai mostrar aqui no caso todo o aparelho mas Bruno então preciso ter um produto em mão para conseguir fazer estratégia não precisa como afiliado você pode filiar o produto e eu vou te mostrar aqui como você vai fazer esse processo para passar as informações para pessoa do outro lado sem precisar ter um produto em si tá então entendeu isso aqui como funciona a estratégia a gente como afiliado vai conseguir tá utilizando isso aqui também por exemplo se eu pesquisar aqui o meu produto método L5D você vai ver que vai ter pessoas aqui falando sobre o meu produto se a gente observar aqui ó tem pessoas aqui embaixo ó observa aqui ó esse aqui é a pessoa que tem um outro vídeo esse aqui também observa que o método L5D funciona aqui é um dos alunos que tá falando sobre o produto e mostrando produto por dentro para pessoa que você tem interesse nesse produto aqui e se a gente clicar aqui nesse vídeo você vai ver que aqui na descrição vai ter o link dele de afiliado aqui tem um link de afiliado e aqui também no primeiro comentário tem um link dele de afiliado então através de um vídeo como esse você vai conseguir vender sem precisar tá investindo eu vou te mostrar aqui ferramenta e como você vai criar esse vídeo sem precisar tá aparecendo então vamos direto ao ponto aqui vou te mostrar como você vai criar primeiro o canal o primeiro passo que você precisa fazer é criar um canal para a gente conseguir criar esse vídeo então vou entrar aqui uma conta para mim criar o canal Pronto aqui eu já tô no Gmail uma conta no YouTube o que que você vai fazer você vai conectar no seu YouTube aí com sua conta e vai vir aqui em cima na sua foto que vai ter normalmente e você vai vir nessa opção aqui alterar conta clicando aqui você vai ter uma opção ó quer ver todos os canais você vai clicar aqui ver todos os canais e aqui aqui dentro você vai conseguir criar um novo canal para você conseguir colocar aquele vídeo então você vai vir aqui eu criar um canal e aqui a gente vai criar um canal com o nome do produto em si tá por exemplo aqui o método L5D posso colocar aqui criar deixa carregar olha só o legal aqui que você cria esse canal com o nome do produto em si tá que a gente vai anunciar para aquele produto aqui tá falando que o canal não existe mas normalmente demora um pouquinho aqui até o YouTube entender que esse canal já tem já tá relevante aqui no caso já foi criado mas você pode vir aqui na sua foto na lateral e procura aqui YouTube estúdio se você clicar aqui você vai ver que você já tem um canal aqui continuar olha só tá aqui o canal tá vendo o canal que a gente acabou de criar e aqui eu consigo tá colocando uma foto aqui por exemplo sobre o produto posso vir aqui ó personalização clica aqui e aqui você vem em brand aqui nessa parte do brand você vai pegar uma foto sobre o produto posso vir aqui por exemplo no próprio Google e pesquisar assim ó método L5D e aqui eu vou pesquisar nas imagens vou ver quais são as imagens que tem aqui ó tem imagem aqui no caso do meu produto tá aqui uma imagem eu posso baixar essa imagem no caso aí você vai escolher a imagem do seu produto vem aqui salvar imagem e eu vou colocar essa imagem aqui lá no meu canal para ficar relevante com relação ao meu canal vou voltar no meu canal vou vir aqui enviar vou escolher a imagem aqui tá aqui imagem vou abrir aqui vai ficar dessa forma aqui aqui você pode colocar da forma que você quiser tá você pode mudar aqui a forma ou colocar alguma outra imagem por exemplo né mas eu vou deixar nesse formato aqui vou vir aqui pronto e olha só aqui já está a logo do meu canal feito isso aqui eu vou fechar aqui essa parte eu vim aqui eu publicar vai ter um nome aqui em cima onde está meu vídeo vem aqui publicar e pronto ó tá aqui uma foto do canal se a gente vir aqui acessar o canal provavelmente já atualizou ali ó tá vendo lateral às vezes demora um pouquinho para atualizar isso aqui é normal eu vim aqui acessar o canal vamos ver se já tá aqui ó não apareceu ainda mas é normal isso aqui demora um pouquinho daqui a pouco já vai estar aqui a foto e pronto tudo certo tá então aqui esse é o processo para você criar o canal Bruno criou o canal aqui qual é o próximo passo que eu preciso fazer o próximo passo você precisa criar um roteiro para esse vídeo mas Bruno não sei criar um roteiro vou te ensinar aqui como você vai criar esse roteiro Olha só aqui eu já estou com o roteiro pronto que eu criei do zero tá e aqui eu vou te explicar como funciona esse roteiro basicamente dentro do roteiro a gente vai criar ele escrever aqui para a gente conseguir utilizar uma ferramenta para estar falando por a gente tá que a gente não vai precisar falar nesse caso aqui e aqui tem alguns pontos que você precisa prestar atenção na hora de criar o seu roteiro que é o seguinte você precisa chamar atenção da pessoa e prender a pessoa dentro do vídeo e também fazer com que ela clica no seu link de afiliado para comprar o produto então nesse caso aqui esse roteiro por exemplo aqui eu coloco chamar atenção e prender a pessoa e aqui por exemplo coloquei ó nesse vídeo no caso aqui aqui o vídeo ensina o vídeo review o que que a pessoa vai falar nesse vídeo vou trazer dois alertas importantes sobre o curso método L5D do Bruno Matos se você está pensando em comprar eu te aconselho a assistir esse vídeo até o final para não se arrepender da compra depois olha só você que tem interesse no treinamento método L5D ou qualquer outro curso e ver um vídeo sobre isso falando que tem dois alerta obviamente vai despertar curiosidade em você e você vai querer assistir esse vídeo até o final então aqui no caso ele tá prendendo a pessoa eu criei esse roteiro aqui para prender a pessoa depois eu vou falar aqui apresentação falando eu sou fulano de tal você pode colocar seu nome ou nome de outra pessoa faz aqui chamada para ação o que que é essa chamada para ação aqui eu tô chamando a pessoa para ela clicar no link ali oficial tá aqui eu já falo eu já quero deixar aqui o primeiro alerta importante para você que é infelizmente existe vários sites por aí vendendo o curso método L5D de forma não oficial e isso é um grande problema porque você pode comprar e não receber o acesso infelizmente existe esse tipo de pessoa né na internet que vende os produtos de forma que não é oficial e que acontece normalmente essa pessoa vai pegar o dinheiro e não vai dar o acesso para você então toma cuidado com isso não isso aqui seria no caso um alerta para pessoa e aí eu já falo aqui ó a única forma de você conseguir comprar e receber o acesso de forma imediata é através do site oficial e para te ajudar eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário o link do site oficial através desse site você pode comprar tranquilamente então aqui eu já trouxe o primeiro alerta para pessoa né falando sobre esses outros sites e ela pode não receber o acesso se caso ela comprar um site que não é oficial e aqui eu falo que o link oficial vai estar na descrição do vídeo para ela clicar ali na descrição do vídeo depois que ela quiser comprar esse produto e aqui embaixo eu vou falar o que que é o produto vou pegar essas informações normalmente ali na página do produto em si né vou abrir a página por exemplo aqui ó você pode ver aqui as informações na página aqui vai tá falando sobre o que que é o produto aqui vai tá o que que é o que que a pessoa vai aprender e tudo mais você pode tá pegando esse aqui ó nesse caso aqui eu escrevi o que que é o método L5D e aqui no caso você vai falar o que que é o seu produto depois vai colocar aqui a prova o que que essa prova comprovar que realmente o método funciona porque a pessoa que normalmente vai precisar no YouTube ela quer saber se aquele produto funciona e como eu faço para provar isso colocando o resultado de aluno por exemplo aqui tem o resultado de aluno se a gente vir aqui ó aqui em cima vários resultados de aluno fazendo seis mil reais aqui esse aqui fez 18 mil esse daqui eu fiz cinco mil reais aqui oito mil então isso aqui eu vou conseguir provar para pessoa que realmente o método ali o treinamento funciona então vou provar aqui colocando o resultado se for por exemplo um curso ou produto de emagrecimento um produto físico você pode colocar aqui antes e depois para pessoa ver que realmente aquele produto funciona e aqui depois eu vou dar o segundo alerta vou falar aqui sobre depois eu falar sobre a garantia para dar garantia para pessoa e o fechamento que eu vou fechar aqui o vídeo no caso Bruno como é que eu faço para criar um roteiro desse eu tenho que criar tudo do zero mas eu não tenho esse conhecimento que você tem para criar um roteiro do zero que que eu vou fazer eu vou liberar esse roteiro aqui para você de forma gratuita tá até o final desse vídeo aqui eu vou te falar como você vai ter acesso a esse roteiro aqui totalmente pronto basicamente você só vai adaptar aqui de acordo com o seu produto e eu vou liberar de forma gratuita para você certo então entendendo essa parte aqui do roteiro a gente vai para o próximo passo Qual é o próximo passo Bruno próximo passo é criar o áudio sobre esse vídeo aqui em se lembra que eu falei que você não vai precisar falar então a gente vai utilizar aqui uma ferramenta para criar esse áudio para pessoa tá narrando aqui e agora a gente vai criar o áudio e criar esse vídeo em si então vou utilizar essa ferramenta aqui você vai precisar eu clipe champ essa ferramenta aqui você vai pesquisar e essa ferramenta ela vai te ajudar a criar voz e também a editar o vídeo aqui deixar o vídeo totalmente pronto para você conseguir vender como afiliado você vai vir aqui eu fazer login se você não tiver conta você cria uma conta é totalmente gratuito basta colocar aqui o seu Gmail vou fazer login aqui na minha conta e aqui eu vou entrar nessa conta aqui ó tá vendo aqui ó inclusive aqui eu já tenho vídeos que eu tava fazendo né então esse vídeo aqui eu fiz como exemplo eu vou te mostrar depois mas aqui no caso você vai criar um vídeo do zero como é que você faz para criar isso você vem aqui ó novo vídeo e aqui a gente vai utilizar aquele roteiro que a gente acabou de criar aqui no caso que eu te mostrei como é que é o roteiro e a gente vai criar a voz tá para pessoa tá falando aqui nesse vídeo para gente você vai vir aqui nessa parte eu gravar e criar e aqui tem essa opção conversor de texto em fala que o que a gente escrever aqui vai ser dito ali no caso vai ter uma voz que vai falar para gente você vai clicar aqui e aqui você vai escolher o idioma né que a gente que a gente quer e a voz se é uma voz feminina se é uma voz masculina você pode escolher aqui a voz que você quiser aqui também tem algumas opções com velocidade tem estilo de voz aqui tem densidade da voz e tudo mais e basta você escrever aqui dentro que automaticamente essa ferramenta aqui ela vai falar para a gente que que eu vou fazer vou pegar aqui no roteiro e vou copiar aqui ó copiar essa parte aqui ok vem aqui copiar eu vou colocar aqui dentro vou te mostrar aqui como vai ficar o colar e aqui vou escolher uma voz só posso escolher uma voz aqui vou escolher uma voz no caso aqui masculina né deixa eu ver que é o Nicolau por exemplo choveu a breve aqui como é que vai ficar nesse vídeo olha só tá vendo só esse aqui é um breve para você não sei se você conseguiu ouvir bem aí se o microfone pegou mas a voz aqui tá falando exatamente o que eu escrevi é uma voz aqui que consegue tá falando exatamente o que você escrever aqui e basta você vir aqui a salvar mídia no caso que você vai colocar todo o roteiro aqui tá você vai copiar tudo isso aqui ó toda a parte aqui de fala copia exatamente tudo isso aqui e você vai colocar lá no seu vídeo ali para tá falando sobre tá vou copiar esse aqui ó vou dar um espaço aqui aqui vou colar aqui então olha só aqui eu copiei todo o roteiro e coloquei aqui ó fala por fala e basicamente ouvir aqui ó salvar mídia e ele vai gerar aqui para mim um áudio tá vendo aqui eu gerou um áudio de três minutos e 43 se eu vim aqui arrastar esse áudio eu consigo reproduzir ele ó colocar aqui aqui para você ver esse vídeo olha só trazer dois então que eu consigo reproduzir esse vídeo e nesse próprio site aqui eu consigo tá editando o meu vídeo tá vendo que eu já coloquei aqui embaixo e agora Bruno o que que eu tenho que fazer aqui basicamente você vai editar esse vídeo você vai criar um vídeo aqui você já tem a voz a gente já teve o roteiro ali a gente já tem a voz e a gente vai criar esse vídeo Bruno como é que eu faço para estar criando esse vídeo para você criar esse vídeo esse vídeo você vai tá utilizando imagens tá utiliza banco de imagem e você pode tá utilizando também a página de vendas você pode entrar aí no seu produto eu vou entrar aqui na hotmart por exemplo eu vim aqui o pai de vendas e aqui a gente pode utilizar essa página de vendas e gravar essa página aqui ó olha só tá vendo aqui ó aqui tem todas as informações para pessoa eu posso vir aqui nesse próprio site eu vou voltar aqui no site vou vir aqui nessa parte ao gravar e criar e aqui onde tá tela eu posso gravar a tela utilizando esse site é só clicar aqui em tela que você vai ter que esse botão tá vendo esse botão aqui abaixo vermelho basta você clicar aqui vou tirar o microfone que no caso não é para ouvir aqui né nesse caso você não vai precisar falar mas se você quiser falar você pode tá falando inclusive uma dica para você se você quiser você mesmo pode falar aqui sobre a página falar o que que é o produto como funciona essas pessoas têm resultado tudo mais você pode pegar o roteiro e você mesmo falar mas nesse caso aqui eu vou gravar a página de vendas para estar colocando aqui junto com esse áudio posso vir aqui ó no vermelho vou clicar aqui e vou começar a gravar ele vai pedir aqui para escolher qual é a página que eu quero no caso aqui a página do l5d vem aqui compartilhar pronto cliquei aqui em compartilhar já está gravando nesse exato momento nesse exato momento já tá gravando e aqui eu posso ir movimentando e descendo essa página vou descendo aqui lembra o momento da prova posso vir aqui ó e mostrar os resultados que tem aqui ó e eu vou descendo aqui posso mostrar as informações que tem sobre o treinamento o que você aprenderá obviamente aqui eu tô passando rápido porque isso aqui tô fazendo um vídeo mas você no caso vai gravar com calma aqui para você depois fazer edição certinho então é só gravar aqui a parte da tela tá aqui eu vou mostrar aqui tem vídeo mostrando por dentro do treinamento na parte da garantia você pode vir aqui e mostrar a garantia essa aqui a garantia que você vai ganhar na parte que for fechar falar sobre o preço do produto você vem aqui grava o preço do produto e tudo mais e aí depois disso é só você vir aqui ó interromper compartilhamento clica aqui e se você faltar aqui ou no site vai tá aqui ó olha só já tá aqui exatamente a gravação que a gente acabou de fazer olha só tá passando aí eu não tô mexendo em nada tá vendo então essa aqui é a gravação que a gente acabou de fazer só vir aqui ó salvar editar se você clicar aqui vai aparecer aqui para você ó tá aqui já tá vendo e aqui eu posso colocar dentro do áudio tá aqui ó nessa nessa opção ó se você ver aqui já caiu aqui embaixo posso puxar aqui ó clicar em cima e puxar para cá para o início por exemplo e colocar aqui enquanto o áudio vai tá falando vai tá compartilhando aqui no caso a tela posso puxar mais aqui para ficar melhor deixar assim aqui ó pronto ó olha só você dá um play se você tá pensando em comprar olha só olha só percebeu aqui a página de vendas que a gente acabou de gravar e o áudio já tô editando aqui o vídeo no caso o que que você pode fazer a mais para deixar esse aqui mais dinâmico para não ficar só parte de vendas você pode pegar banco de imagem você pode pegar imagens gratuita relacionada a esse produto como por exemplo no momento que eu vou falar sobre alerta eu posso colocar uma imagem ali falando de alerta no momento que eu vou falar sobre o treinamento l5d eu posso pegar logo do treinamento e colocar no momento que eu vou falar de garantia eu posso pegar ali a parte de garantia e colocando aqui então vou te dar como exemplo aqui ó um site que utiliza aqui para pegar bancos de imagem que é esse site aqui ó esse site aqui é um banco de imagem eu posso vir aqui nesse site precisar por exemplo assim ó alerta vamos ver o que que tem aqui de alerta ou eu posso ir no próprio Google tá aqui no caso vai ter algumas outras coisas ó mas aqui tem também logo aqui de alerta posso pegar seu logo de alerta e colocar lá no meu vídeo nesse caso aqui não tem um alerta específico eu posso vir aqui no Google alerta imagem pronto vou pesquisar aqui olha só as imagens que tem aqui eu posso copiar essas imagens posso pegar aqui alerta por exemplo falando de alerta vem aqui salvar salvar aqui no computador volta aqui no meu programa e vou fazer o seguinte eu vou vir aqui importar mídia pega aqui do meu computador alerta tá aqui e eu venho aqui e adiciona puxa para cá puxei aqui já vai estar no começo do vídeo ó ó nesse vídeo vou trazer dois dois alerta no caso que mudou o formato do vídeo que que você faz você vem aqui em cima onde tá um aqui aqui coloca nesse formato aqui que é o formato do YouTube pronto agora sim tá ok olha só tá vendo só posso pegar aqui a logo do produto importar mídia pega aquela logo que eu já tinha baixado aqui é logo posso colocar aqui junto também vamos ver aqui posso colocar até acima aqui ó colocar acima nesse e vou diminuir um pouco aqui a logo vou deixar aqui do lado para dizer para pessoa que é sobre o método L5D tá aqui ó tá vendo obviamente aqui eu tô gravando né para fazer edição mas edição normalmente você faz como você vem aqui vai cortando as partes corta aqui ó esse aqui eu quero colocar aqui nesse momento que a pessoa tá falando sobre o resultado eu vou cortar a parte do resultado aqui ó tá vendo aqui a parte do do resultado eu posso vir aqui cortar ela vou cortar vou pegar o momento que ele fala sobre o resultado o site você pode vou vou E aí eu tenho certeza que você está em dúvida se realmente o método L5D entrega o que promete e sim o curso método L5D funciona e eu vou te provar isso agora aí nesse momento aqui o que ele fala eu vou te fazer isso agora eu posso colocar aqui os resultados ó veja o resultado dessa ó e aqui eu posso escolher o resultado da aluna nesse caso aqui eu falo de um resultado específico que tá lá na parte de vendas e posso pegar aqui e colar aqui e aqui eu vou criando o meu vídeo em si tá para não ficar muito longo isso aqui essa parte de edição é só você ir mexendo aqui eu vai recortando puxando para o lado vai colocando uma imagem você pode pegar imagem aqui no banco de dados como eu coloquei aqui ó e colocar aqui ó coloca aqui aqui dentro algumas outras e mais sobre o produto enfim você vai pesquisar e vai colocar aqui se você quiser você pode até baixar as imagens lá da própria parte de vendas e colocar aqui também tá e depois que você fazer isso é só vir aqui ó exportar mídia e você vai exportar continuar mesmo assim aqui eu coloco aqui ó 1080p tá você vai salvar aqui e seu vídeo vai estar pronto já tá carregando aqui nesse caso aqui eu vou voltar para o início e vou te mostrar um vídeo que eu já tenho aqui pronto porque esse vídeo aqui ó se eu clicar aqui é um vídeo que eu criei exatamente desse jeito ó coloquei aqui imagem de alerta tá vendo aqui a mesma fala tá sobre o produto em si é o mesmo texto lá basicamente eu vim aqui e criei ó criei o vídeo aqui ó ó aqui eu mostro a parte de vendas ó momento da parte de vendas falo sobre os alerta ó e aqui eu coloco inclusive o link na descrição do vídeo como é que eu faço isso aqui Bruno vem aqui ó nessa parte de texto e é só você escrever um texto aqui na hora de escrever o vídeo eu escrevi aqui coloquei uma seta também baixei uma seta aqui ó no próprio Google se você colocar assim a seta você vai baixar aqui certo alta de seta que tem aqui baixo uma certa dessa aqui e você coloca aqui eu coloquei uma certa aqui para falar que o link tá na descrição do vídeo se eu vim aqui aqui ó vou reproduzir para você ver eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário o link do site oficial através desse site você pode comprar tranquilamente tá vendo só aqui eu tô falando do site oficial e aqui eu continuo na página de vendas ó vou continuando e vai falando ali sobre aqui na parte do resultado quando eu vou falar de resultado aqui mostra o resultado aqui que fez mais e aqui eu tô mostrando o resultado em si então fiz todo esse recorte eu gravei a página de vendas fiz todo o recorte aqui bem tranquilo essa parte aqui tá você consegue tá editando isso aqui que é bem fácil mesmo basta você pegar o áudio gravar a tela aqui que você pode fazer essa gravação aqui no próprio site fez a gravação o vídeo aqui já vai estar pronto é só você exportar esse vídeo exportou o vídeo aqui agora a gente vai fazer o processo de como postar esse vídeo para você conseguir vender como afiliado sem precisar tá investindo então assim que você editar o vídeo criar o vídeo ali com as imagens gravando a parte de vendas com áudio que que você vai fazer você vai entrar no canal aí que a gente acabou de criar ó tá vendo aqui que tá com a logo você vai vir aqui em cima onde vai estar o meu vídeo ou se você for no início aqui normalmente vai ter que a opção a enviar vídeo normalmente aparece aqui embaixo mas aqui vai ter um mais em ó onde tem um nome assim criar é só você clicar aqui em cima aqui ó vem aqui enviar vídeo e agora a gente vai criar o nosso vídeo aqui ó e aqui você vai vir ó selecionar arquivos e você vai pegar aquele vídeo que a gente acabou de criar ó tá aqui o vídeo ó vou vir aqui e vou abrir e vou carregar esse vídeo aqui você precisa prestar atenção que vai ter alguns detalhes que a gente vai precisar fazer certo tá aqui ó o vídeo tá aqui vídeo review tá carregando aqui embaixo ó vídeo vídeo enviado tá além do vídeo aqui em si a gente precisa criar outra coisa que é a thumbnail que é aquela capa que fica no vídeo enquanto o vídeo carrega aqui a gente vai criar nosso thumbnail aqui de forma rápida vou te mostrar como e um site totalmente gratuito você vai pesquisar eu esse site ó que é o canva.com vem aqui pesquisa vou fechar aqui e o que que você vai fazer você vai vir aqui ó criar um design e você vai procurar aqui ó YouTube procura aqui YouTube vai aparecer aqui ó miniatura do YouTube você vai clicar aqui e aqui vai aparecer vários exemplos a gente já consegui fazer a nossa thumbnail observa aqui do lado ó tá vendo que tem várias e mais ó e mais aqui que eu posso tá pegando essa própria imagem aqui para fazer o nosso vídeo review vou pegar essa imagem aqui por exemplo essa imagem aqui e aqui eu posso tá editando ó por exemplo colocar assim ó dois alertas né ó ficou muito grande vou baixar aqui deixa eu diminuir aqui é menor tá muito grande isso aqui ó dois alertas tá aqui deixa eu diminuir mais um pouco 85 tá aqui ó pronto dois alertas eu posso até pegar aqui depois a logo do método L5D e colocar aqui ó aqui embaixo eu posso colocar assim ó não compre não compre uma hora aqui ó e como muito grande isso aqui e colocar uns 75 para ver ainda tá grande puxar aqui ó aqui é bem simples para você tá criando essa thumbnail tá tá aqui ó não compre e aqui antes de assistir porque é isso coisa aqui Bruno para chamar a atenção da pessoa ó e antes de assistir deixa eu diminuir um pouco mais aqui pronto olha só criei aqui posso mudar a cor aqui se eu quiser eu venho aqui mudar a cor posso colocar uma outra cor aqui tem um amarelo por exemplo posso colocar o preto aqui eu escolho a cor que eu quero tá vou selecionar aqui o texto e mudar a cor coloquei amarelo por exemplo ou posso colocar preto antes de assistir tá ali o preto vai ficar dessa forma dois alertas posso alterar esse aqui ó se eu quiser alterar a cor desse aqui ó do fundo cliquei aqui no fundo vem aqui vou colocar uma cor vermelha né que chama mais atenção vermelho aqui opa aqui vermelha ó dois alertas não compre antes de assistir Olha só bem legal dois alertas não compre antes de assistir posso alterar esse aqui que tá o nome canva tá vendo que que eu posso fazer eu posso apagar esse aqui ó e buscar uma outra imagem você vê naquele banco de imagem que eu deixei aqui ó que esse aqui e pode pesquisar assim ó é pessoa pessoa assustada vamos pesquisar assim para ver se a gente acha alguma coisa olha só coloca aqui em fotos tá aqui algumas pessoas que não faz sentido essas imagens que não faz sentido e tá muito estranho isso aqui o que que eu vou fazer eu pegar aqui pessoa com boca aberta vamos precisar aqui aqui você vai precisando para encontrar a melhor imagem para você tá utilizando vamos ver aqui que que tem de interessante e temos que pegar uma imagem aqui para colocar na logo olha só tá vendo aqui embaixo uma imagem aqui ó acho que essa imagem aqui interessante ó posso pegar uma imagem dessa ou essa daqui ó de uma pessoa aqui ó tem várias outras imagens que você vai procurando que você vai achando várias todas essas imagens aqui são imagens gratuita tá que no caso aqui não vai cobrar nada de direito autoral da você pode estar utilizando nesse caso que eu vou baixar essa imagem aqui ó poderia ser uma outra imagem né seria essa aqui por exemplo deixa eu ver essa outra imagem que fica mais é uma ativa né que no caso ali como eu tô falando sobre alerta em si ó essa daqui por exemplo essa imagem aqui é interessante a mulher tá com a mão na cabeça ali tudo mais existe várias imagens que que eu posso estar pegando ó eu vou pegar aqui qualquer imagem só como exemplo mesmo aqui ó no caso vou pegar essa imagem aqui ó esse aqui é mais que ele tá fazendo uma careta né vou vir aqui ó baixar imagem grátis e deixa carregar aqui olha só já baixou aqui ó tá aqui ó a imagem e o que que você tem que fazer aqui você tem que utilizar um outro site que esse site aqui ó remove bg que é um site onde você remove o fundo dessa imagem para a gente colocar ali na thumbnail vou vir aqui remove fazer upload da imagem e vou pegar aquela imagem vim aqui abrir pronto tá aqui imagem deixa carregar e ele vai remover o fundo aqui de forma automática para mim olha só aqui tá vendo remover o fundo vou vir aqui ó download pronto eu baixei mais de volta aqui no canva que que eu vou fazer vou colocar aqui essa imagem aqui no fundo ó vou vir aqui ó na parte do pilotes fazer o pilotes e vou subir aqui essa imagem abrir aqui olha só carregou aqui ó aqui tá aí mais vou puxar ela ó vou aumentar aqui ó tá aqui essa imagem posso aumentar aqui também que eu quiser ó tá aqui essa aqui imagem posso jogar lá para o fundo eu venho aqui posição para o fundo pronta ficou no fundo o nome ficou aqui na frente essa aqui imagem posso aumentar um pouco mais isso aqui obviamente é um exemplo tá você pode pegar com mais calma uma imagem melhor que você conseguir aí você pode mudar a cor aqui ó se você quiser mudar a cor por exemplo colocar colocar vermelho roxo amarelo que tava aqui branco você pode colocar a cor que você quiser ó preto por exemplo coloquei a cor preta aqui mas isso aqui você pode fazer da forma que você quiser feita se eu também nem vou fazer isso aqui como exemplo você vem aqui eu compartilhar aqui em cima e que você vem ó baixar clica aqui em baixar baixa em png baixa em png mesmo baixar aqui tá baixando aqui imagem para a gente já criei aqui de forma bem rápida e prática para você pronto criei aqui o que que eu vou fazer vou voltar lá no canal e agora a gente vai configurar o nosso vídeo corretamente pronto tô aqui no canal como você pode ver que o vídeo já subiu o que que eu vou fazer aqui primeira coisa que ele pede aqui é o título Bruno como é que eu faço esse título aqui o título você vai fazer de acordo com o que é que normalmente as pessoas pesquisa como normalmente as pessoas pesquisa para saber sobre o produto normalmente ela pesquisa assim ó método L5D funciona vale a pena assim também o método L5D vale a pena isso aqui é o que normalmente as pessoas pesquisa para ver veja esse vídeo antes de comprar pronto coloquei o título aqui aqui na parte da descrição o que que eu posso colocar aqui você pode pegar uma parte daquele roteiro e colocar aqui dentro da descrição vou pegar aqui por exemplo para você ver olha só copiei aqui uma parte do roteiro vou colar aqui dentro olha só nesse vídeo vou trazer dois alerta importantes sobre o curso método L5D do Bruno Matos se você tá pensando em comprar eu te aconselho assistir esse vídeo até o final para não se arrepender depois e aqui eu posso escrever mais coisa aqui falando sobre o produto em si é legal aqui que você sempre coloca coisa relacionado a palavra que a pessoa vai pesquisar no caso o nome do produto coloca aqui na descrição também outra coisa que você pode fazer colocar aqui a hashtag o nome do produto por exemplo aqui o método L5D coloquei aqui o hashtag posso colocar assim a hashtag curso L5D posso colocar assim ó L5D funciona pronto coloquei algumas hashtag aqui que normalmente isso aqui vai ajudar também para estar posicionando o nosso vídeo a outra coisa que você vai fazer aqui ó miniatura vem aqui ó o pilot e aqui agora a gente vai subir aquela nossa thumbnail que a gente acabou de criar vem aqui abrir olha só vai carregar aqui ó deixa eu carregar olha só aqui está a nossa thumbnail dois alertas não compre antes de assistir eu poderia colocar inclusive aqui a logo do método L5D né acabei esquecendo de colocar mas você coloca aí quando você for fazer aí a thumbnail certo feito isso aqui você vai descer até aqui embaixo vai colocar aqui não é para criança o vídeo no caso vem aqui eu mostrar mais e aqui vai ter uma outra opção que você tem que colocar ó que é a hashtag Bruno o que que é essa hashtag a tag basicamente é normalmente algumas palavras que a gente utiliza aqui que é como as pessoas pesquisam Bruno como é que eu faço para adicionar isso aqui ó você vai utilizar um site aqui ó que é esse site aqui ó rapid tags esse site aqui é um site que vai gerar a tag de forma automática ele vai pegar as melhores tag as melhores palavras que as pessoas pesquisa e vai colocar aqui para a gente então vou colocar aqui ó método L5D e ele vai aparecer aqui para mim ó já apareceu todas as tags aqui ó como normalmente as pessoas pesquisam se você ver aqui ó ela pesquisa o método L5D normal método L5D Bruno Matos método L5D é bom método L5D funciona tá vendo as pessoas normalmente pesquisa dessa forma então vou vir aqui eu copiar isso aqui e vou colocar aqui dentro ó vem aqui e colo pronto colei aqui tá aqui a tag ok o que que eu vou fazer agora eu vim aqui é o próximo fez isso aqui próximo novamente aqui próximo novamente e aqui você vai colocar o seu vídeo em não listado tá aguardo pelo menos uns 24 horas coloque não listado tá para o YouTube entender como esse vídeo como ele funciona depois de 24 horas ali ou algumas horas tá nem precisa ser 24 horas em questão de algumas horas você pode vir aqui e publicar o vídeo eu vou colocar aqui como público e vou publicar vamos aguardar olha só tá aqui o link do vídeo se eu clicar aqui olha só que vai aparecer o vídeo tá aqui o vídeo vai passando aqui ó tá com áudio aqui você aumentar eu já quero deixar o primeiro alerta importante para você que é que infelizmente existem vários sites por aí tá vendo só aqui tá o nosso vídeo posso colocar aqui nos comentários na verdade acabei esquecendo de colocar aqui o nosso link de afiliado né assim você não vai ganhar comissão então preste atenção aqui você precisa pegar o seu link de afiliado Bruno como é que eu faço para pegar esse link de afiliado vem aqui ó lá na Hotmart no caso que o produto tá na Hotmart vou voltar aqui vou vir aqui na Hotmart nessa parte aqui vou vir aqui a parte de vendas e vou copiar esse link aqui ó esse aqui é o meu link de afiliado vou voltar lá no YouTube pronto tô aqui no YouTube eu posso colocar esse link aqui ó no primeiro comentário colocar assim ó site oficial pronto e aqui eu coloco o link ó comentar olha só olha só vai aparecer aqui eu vou dar um coraçãozinho aqui vou fixar fixar no topo fixar aqui além disso você tem que colocar aqui na descrição tá vem aqui editar vídeo que acabei esquecendo de colocar aqui e aqui normalmente você vai colocar aqui ó vem aqui e coloca o seu link de afiliado no caso você pode colocar aqui até no topo assim ó site oficial e aí você vem aqui e coloca o seu site oficial nesse caso aqui ele tá dando para verificar o canal por que tá dando esse aqui porque esse canal aqui é um canal que eu fiz só como exemplo e não é verificado mas basta você verificar o canal que vai estar tudo certo tá que o link aqui vai estar clicável para você além disso vai estar também lá no primeiro comentário se a gente vir aqui no primeiro comentário vai estar aqui ó vai estar aqui ó a pessoa vai vir aqui quando ela pesquisar sobre o método L5D funciona vai aparecer o seu vídeo ela vai assistir e ela clicando aqui ó nesse link ó vai abrir aqui a parte de vendas automaticamente ela comprando você vai ganhar ganhar a sua comissão lembra que eu falei para você que eu ia liberar o meu roteiro aqui para você simplesmente copiar e adaptar aí no seu produto seguinte que que você vai fazer para ter acesso a esse roteiro você vai clicar aqui ó no primeiro comentário e entrar no grupo do Telegram lá nesse grupo do Telegram você vai em arquivos lá em arquivos você vai conseguir baixar esse roteiro e conseguir criar aí o seu vídeo de forma muito mais simples tá então para você receber o roteiro é só ir aqui no primeiro comentário do vídeo que vai estar o link do Telegram grupo gratuito basta você entrar em arquivos e baixar esse roteiro para você conseguir aí vender utilizando essa estratégia de vídeo review se você curtiu esse conteúdo o que que você vai fazer ó deixa o like aí como forma de agradecimento se inscreve no canal também que todos os dias tem conteúdo novo aqui para tá te ajudando a ganhar dinheiro na internet e se você ficou com alguma dúvida pode me chamar aqui também ó no meu Instagram todos os dias eu tô abrindo um box de pergunta lá para Tati auxiliando espero que esse conteúdo aqui tem agregado na sua vida um forte abraço para você e até o próximo vídeo vamos para cima juntos e aí